Alfredo já tá por aí? Sim. Vamos lá então, agora é hora da gente saber das oportunidades de emprego pra esta terça-feira. Alfredo Neto, como que a gente está em relação a vagas de emprego aí na casa do trabalhador aqui de Três Lagoas, Alfredo Neto? Bom dia pra você novamente. Olá, bom dia Ana. Como você bem frisou agora há pouco sobre as vagas temporárias que estão sobrando e as pessoas estão com a baixa procura, temos aí vagas sobrando lá na casa do trabalhador. 240 oportunidades à disposição daqueles que estão à procura de emprego. Pra açougueiro são uma vaga disponível, para ajudante de carga e descarga de mercadoria, quatro vagas, para ajudante de açougueiro em comércio, três vagas, para ajudante de reflorestamento, 15 vagas, assistente administrativo, uma vaga disponível, também há disponível oito vagas para camareira de hotel, auxiliar de pedreiro, uma vaga, caseiro, uma vaga, também para campeiro no setor agropecuário, uma vaga disponível, chefe de cozinha, quatro vagas, ainda controlador de pragas, uma vaga, desenhista, projetista mecânico, uma vaga, eletricista de manutenção em geral, uma vaga disponível, também há disponível 25 vagas para motorista carreteiro, motorista de caminhão, duas vagas, uma vaga para motorista de caminhão pipa e ainda motorista de ônibus urbano escolar, duas vagas. Lembrando que é necessário os cursos capacitórios, tanto de transporte coletivo, quanto de condução de veículos escolar. Operador de jato abrasivo, quatro vagas, uma vaga para operador de estação de captação, tratamento e distribuição de água, operador de pavimentadora para asfalto concreto e similares, uma vaga, duas vagas para operador de pá carregadeira e ainda para pedreiro, tem oito vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Essas e outras vagas estarão disponíveis para aqueles que estão à procura de um emprego no site RCN67JP News. E é claro, lembrando, a Casa do Trabalhador fica aberta até às 17h, fica na rua Dr. Munir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao Shopping Popularana.